Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos de beleza e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de janeiro e são muito poucos produtos, aliás a maior parte deles são favoritos de beleza do mês de dezembro porque como eu fiz o vídeo de favoritos de beleza do ano inteiro, não fiz de dezembro e tenho aqui dois ou três produtos que quero falar por isso vamos começar Ora, o primeiro produto que eu quero falar é um produto que eu já falei 1500 vezes aqui no canal e é esta base como vocês já devem ter percebido eu sou um bocado por fases com bases tento não comprar bases novas e vou usando por fases, há fases em que eu uso non-stop uma base depois esqueço um bocado a base e passo para outra e fico non-stop durante imenso tempo a usá-la e desde dezembro, portanto foi dezembro e este mês inteiro que eu tenho estado a usar outra vez bastante esta da Yves Saint Laurent que é a Fusion Ink que é uma base que eu adoro e já falei 1500 vezes aqui no canal é uma base muito fininha, matte e com muito boa cobertura e como eu vi que ela estava quase a acabar eu fiquei com vontade de acabar mesmo, como acabei a minha Chanel Beta Lumière há que eu decidi que queria acabar com ela e tenho estado a usar constantemente não só porque quero acabar com ela, mas porque adoro e já me tinha esquecido o quanto eu gosto desta base e é sem dúvida um dos favoritos deste mês e do mês de dezembro depois quero falar de um produto também que já é antigo, não sei se já mencionei aqui no canal mas foi um produto que eu voltei a utilizar no final do mês de dezembro, portanto depois do Natal, depois da passagem de ano tinha que querer modelar um bocadinho mais a minha cara, vocês sabem que eu não costumo modelar a minha cara porque a minha cara já é bastante encovoada mas depois do Natal e das festividades eu decidi, queria, se calhar porque comi um bocadinho mais, não sei ou se calhar mesmo porque vim à passagem de ano e eu queria algo mais extravagante mas eu comecei a modelar um bocadinho mais a minha cara e voltei a usar o meu Kevin Aquan Sculpting Powder no tom medium que é um pó extremamente caro, extremamente cinzento, extremamente pigmentado e extremamente pequenino mas apesar de pequenino e caro é um dos melhores pós para modelar a cara, este é o tom medium eu acho que já há também um light que eu quero sem dúvida adquirir é o tom perfeito entre o castanho e o cinzento matte que reproduz as sombras do rosto e é super pigmentado mas muito fácil de espalhar, não é por ser pigmentado que ele deixa de ser fácil de espalhar e é um dos meus produtos favoritos e que está sempre no meu kit e eu tenho estado a usar de novo, não sei por quanto tempo mas tenho estado a usar de novo e decidido ir a falar até porque não sei se já tinha falado antes depois quero falar de um produto novo que eu comprei em dezembro e que não cheguei a mostrar no final do mês por causa dos favoritos do ano mas é sem dúvida este spray da L'Oreal que é o Infalable Fixing Mist que já está aqui que eu falei dele no vídeo de compras e este spray é fabuloso é um fixador extremamente poderoso, comparo sem dúvida em termos de poder de fixação ao meu Meg Fix Plus mas ao contrário do Meg Fix Plus não deixa a pele com aquele aspecto luminoso, mega hidratado e mega brilhante o que eu adoro porque nem sempre eu quero esse aspecto na minha pele mas quero que a pele fique fixa durante uma grande quantidade de tempo e durante o dia todo e sem ter que me preocupar com isso e este spray sem dúvida faz isso este e o Fix Plus estão tipo na corrida para o número 1 é fabuloso e o melhor ainda é que isto é a L'Oreal ou seja, tem um preço mega amigável, nada a ver com o Fix Plus que eu continuo a adorar mas a sério, em comparação com este preço este spray é muito bom, muito bom especialmente para quem não quer aquele aspecto extremamente luminoso e hidratado que o Fix Plus dá este é uma ótima opção de seguida quero falar dos meus glitters da NYX que também já não são novos aqui no canal mas com a passagem de ano eu decidi voltar a usá-los usei até, fiz um tutorial com este glitter que é tipo holográfico e eu vou deixar o link aqui em cima para vocês verem se quiserem e entretanto também me dirigi à NYX à loja da Unada e comprei mais também comprei este verde lindo que eu espero fazer um tutorial com ele em breve e voltei a apaixonar-me pelos glitters da NYX lá está, eu já disse no meu vídeo de produtos melhores e piores da NYX eu gosto dos glitters da NYX principalmente pelas cores que eles têm e sem dúvida que eu tenho estado a usar constantemente e olho para eles muitas vezes não que eu uso no meu dia-a-dia mas muitas vezes quando vou às minhas gabetas de maquilhagem eu olho para eles e penso são tão bonitos e eu com a passagem de anos experimentei um monte de looks e fartei-me de usá-los e queria falar deles como favorito porque eu acho que nunca os mencionei como um favorito e eles são sem dúvida um favorito são lindos, a sério, lindos os melhores glitters de sempre e eu vou sem dúvida muito, muito em breve fazer um tutorial com este glitter aqui que é tipo um azul petróleo meio esverdeado é lindo, basicamente é lindo e os glitters da NYX são super baratos super fácil de usar e são todos lindos de seguida quero falar também no meu Ansaacin Beverly Hills Deep Brow Pomade que eu também comprei em Paris portanto devia ter sido um favorito de dezembro mas eu também usei constantemente aliás, tenho usado constantemente desde dezembro portanto é um favorito de dezembro e de janeiro é basicamente uma pomada waterproof para desenhar as fornecedoras portanto em vez de ser lápis ou gel em pomada e a sério, eu sei que para algumas pessoas é um look um bocado intenso se calhar e fica uma sobrancelha um bocado intensa por acaso, não é o que eu tenho hoje por acaso mas eu tenho estado a adorar porque eu sinto mesmo que o truque com ele é não comprar um tom demasiado escuro porque as sobrancelhas vão ficar realmente definidas e cheias não vai haver falhas e não vai desvanecer mas não pode ser um tom muito escuro porque rapidamente fica muito carregado por ser uma pomada e por isso é que eu comprei um tom assim clarinho que se calhar não parece assim tão claro mas ele é mais claro que as minhas sobrancelhas e funciona na perfeição o meu tom soft brown funciona muito bem com as minhas sobrancelhas porque é mais claro é muito, muito bom dura o dia todo é muito fácil de desenhar e é cremoso não é seco portanto não é difícil de transferir para a pele a única coisa que eu sinto é que tem que usar um pincel mesmo de precisão tipo um pincel de eyeliner que é para se poder desenhar bem pelo a pelo e ainda quero falar deste rímel que eu tenho estado a adorar e já está também no meu top de rímels a única coisa que eu desejava este é o da L'Oreal também que eu comprei em Paris é o Telescopic e eu adoro, adoro esta escova adoro o facto de ser extremamente fininha é mesmo o meu tipo de escova porque eu posso mesmo ir à raiz das pestanas e puxar, puxar, puxar sem que a escova seja muito grande para sujar o resto do olho eu tenho olhos pequenos portanto às vezes uma escova muito grande dificulta um bocado o trabalho esta escova é perfeita para isso a fórmula também é ótima deixa as pestanas grandes e volumosas eu só quero é que esta máscara fique um bocado mais seca eu sinto que ela é fabulosa mesmo assim mesmo como agora está que está nova está extremamente molhada eu gosto mais de fórmulas um bocadinho mais secas portanto eu estou à espera que ela seque um bocadinho mais mas é uma máscara que quando estiver um bocadinho mais seca tem o potencial de ser provavelmente a minha nova favorita e isso é um grande aclame porque eu adoro as minhas da Catrice Glam and All mas esta tem a escova perfeita na minha opinião e dá-lhe um efeito perfeito para além de dar aquele volume intenso cheio que eu adoro alonga imensas pestanas só quero mesmo é que fica um bocadinho mais seca que é para poder construir melhor as camadas mas é fabulosa principalmente para quem gosta eu gosto de uma fórmula um bocadinho mais seca portanto eu estou a fazer de propósito para que ela seque um bocadinho mas para quem gosta de uma fórmula assim mais molhada e gosta deste tipo de escovas assim de borracha fininhas com precisão esta máscara é fabulosa agora é dramática ok dá volume e alongamento a sério não é brincadeira e por fim quero fazer uma menção de honra ao meu Nix Nix não Nux Reve de Miel que é o meu bálsamo favorito de sempre e eu já tive este bálsamo antes mas eu acho que já não comprova este bálsamo há tanto tempo eu já não comprova pelo menos há um ano e tal para aí há um ano e meio ou mais talvez há mais eu não sei porquê nunca mais nunca mais quis comprar o Nux Reve de Miel porque eu obviamente já tive e acabei com ele e nunca mais quis comprar talvez por ser um bocado caro não sei e tenho estado sempre a arranjar alternativas que não são sequer perto de serem tão boas como ele e agora em Paris decidi outra vez comprá-lo e quer apesar de eu já ter falado dele 1500 vezes eu quero honrá-lo nos meus favoritos do mês porque ele merece porque é o melhor bálsamo desta vida e porque eu tenho estado a usá-lo dia noite e pronto é este vídeo espero que tenham gostado eu sei que foram poucos produtos mas eu queria mesmo falar deles porque eu comprei-os em dezembro e principalmente o Setting Spray da L'Oreal e a Anastasia Beverly Hills e a Telescopy que foram produtos que vocês me perguntaram até se eu gostava nesse vídeo e eu nunca mais lhes disse nada porque não fiz favoritos do mês de dezembro portanto este mês eu tinha mesmo que os englobar apesar de eu ter poucos favoritos em janeiro que é normal em janeiro ter-se poucos favoritos depois do Natal e da Passagem Dan mas eu espero que o vídeo tenha sido útil pelo menos para falar destes produtinhos que vocês já me tinham pedido a opinião espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar os vossos favoritos do mês nos comentários em baixo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo